Dragon Ball Seta A nova saga épica que vai destronar o One Piece com o anime mais pica dos otakus galerosos Goku não para de treinar Tô fazendo certo, Mestre Kami Fantástico Ah, Mestre, mas você nem tá olhando Tá indo muito bem, parece que eu estou olhando Mas não, eu estou prestando atenção, está fazendo tudo direitinho Tudo é comigo Muito obrigado, Mestre Kami Qualquer coisa pra ficar longe do Goten e da Tite A infância do Gohan eu já perdi, né? É, isso mesmo, siga seus sonhos Eu desejo que ressuscite o Goku Não precisa não, Tite, eu vou ficar aqui treinando com o Sr. Kaiô Mas como não precisa? É que eu preciso ficar monstrão pra quando vier uma nova ameaça na Terra É, e o Gohan precisa de um pai Ô Tite, não dá pra falar não, tá? Ah, eu tô entrando num túnel, um abraço pra você e pra quem for da sua família Mas você é da minha família, seu filho da puta do caralho Até mais! Mas que filho da puta? Abandonei o Gohan, vou abandonar o Goten, vou largar a Tite Prenha com mais um boneco na barriga e vou sair pra zoar, curtir e treinar Eu sou o menino Ney dos animes! Aaaaaaah! Correndo, Ney dos Animes! Nessa nova saga, Goku e Vegeta voltaram a tretar Maldito Kakaroto, o que dele não para é de crescer, os seguidores também, o cara abandona a família e é um exemplo de dignidade Hum, miserável gênio! Maldição, o Vegeta tem a melhor vida do mundo Casou com uma coroa gostosa Mora na mansão da corporação Cápsula É um encostado Passa o dia treinando e pensando merda de mim É o Pedro Scooby dos Saiyajins Eu preciso derrotá-lo! Será que ele vai dar o primeiro golpe? Kakaroto, garoto covarde Eu sou o príncipe dos Saiyajins Eu deveria ser o protagonista deste desenho! Eu que sou o mais macho deste desenho Todo mundo Saiyajins, fake net Eu careca baixinho, sem olfato Tô sempre indo pra porrada! Apanho igual boi ladrão? Apanho! Tô sempre morrendo? E daí? Cadei com o André de 18, mané! O que será que o Kuririn tá pensando? Será que o treinamento que eu fiz com o Mestre Kami vai ser o suficiente pra dar uma coça no Vegeta? A Bulma tá querendo que eu arranje um emprego Mas eu sou o príncipe dos Saiyajins Meu emprego é ter raiva e derrotar o Kakaroto Quem ela pensa que é? E o VSM dela tá cada vez menor E o meu só aumenta! Mantendo a tradição, para cada cena de luta temos 10 episódios inúteis deles se encarando e pensando diálogos expositivos Para regular o sono do seu filho e ensinar a aprender a esperar Lutas encarniçadas e mensagens mais profundas que as do estúdio Ghibli E a transformação mais aguardada de todas Eu já me transformei em Super Saiyajin Em um, dois, três, quatro Macaco Vermelho Super Saiyajin Deus não tinha o testamento Agora pela primeira vez eu vou me transformar em um verdadeiro Super Saiyajins Agora sim Saiyajins incrível Obrigado, fui eu mesmo que fiz Eu costurei lá no Bom Retiro Nossa, mas é super trend Onde é que você comprou uma saia dessas? Eu já disse que eu não comprei Eu peguei no Bom Retiro Finalmente eu sou um Super Saiyajins Oi, eu sou o Goku No episódio de hoje eu derrotei o Vegeta com o meu super poder da moda De uma saia super trend Mas será que nos próximos episódios eu vou ter essa mesma sorte? Não perca nos próximos episódios de Dragon Ball Seta Com títulos gigantescos de episódios que dão spoiler O próximo capítulo de Dragon Ball Seta será Goku se transforma em Super Saiyajin Enfrenta Vegeta com a ajuda de Kuririn Para vencer uma discussão infantil entre os dois Que reflete tramas infantis mal explorados E falta de apoio emocional A luta vai ser só depois de 4 episódios Então pode perder de boa Mas se você quiser assistir, assiste aí que é bom pra gente Mas eu tô avisando que você tem tranquilamente 5 episódios aí Que não vai acontecer nada Dragon Ball Seta Em breve no Batatal Tchau